Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Proctor, sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, sextas-feiras vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar. E não esqueçam, pessoal, de aproveitar a nossa promoção de Black Friday, cupom BLACKCAP. Quem pagar em até 12 vezes no cartão tem 40% de desconto e quem pagar à vista tem 50%, lembrando que em dezembro nós vamos fazer um aumento dos preços. Vou deixar para vocês também aqui o nosso canal do Telegram na descrição e depois a gente vai falar um pouquinho sobre duas das nossas carteiras, duas das nossas estratégias. A primeira delas é a carteira internacional, que é uma carteira mais nova da Capitalismo, ela foi montada em abril do ano passado, a gente aproveitou a baixa, já tínhamos alguns ativos de fora recomendados, mas não uma carteira internacional. Esse ano está performando bem, 42% contra menos 13% do Ibovespa e 22% do SPI. E em 12 meses, 56% contra 39% do SPI e 7% do Ibovespa. E claro, a nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências, que também está estável essa semana, com 28% contra menos 13% em 2021, e 89% contra menos 12% do Ibovespa desde janeiro de 2020. Depois, no final do vídeo, eu volto a comentar a respeito dessas estratégias. Então, o pessoal aqui nos pediu para comentarmos sobre duas ações que seriam mais resilientes nesses momentos de crise e o pessoal da análise aqui separou duas dessas ações, a primeira delas, Energias do Brasil. Claro que a gente sabe que as empresas do setor elétrico têm riscos de regulação, pessoal, mas fora isso, são empresas bastante interessantes e Energias do Brasil têm feito alguns movimentos mais interessantes ainda nos últimos anos. Lembrando que ela opera com um PL muito baixo, na casa de 5,5 vezes, opera muito próximo ao valor patrimonial e é uma empresa controlada pela EDP Portugal, que é uma das maiores empresas operadoras de energia na Europa. Aqui no Brasil, eles trabalham com geração, distribuição, comercialização, transmissão e também serviços de energia elétrica. Lembrando que eles entraram no segmento de transmissão, que a gente considera o grande filé hoje do mercado, em 2016. Eles entraram em algumas concessões ali, 2015, 2016, que devem estar concluídas até 2022. Lembrando que eles devem continuar crescendo nessa parte de transmissão e também em outros segmentos interessantes, como energia solar, o que acaba deixando o negócio ainda mais previsível. Então, hoje, nós temos aqui o EBITDA, como era em 2020, como ele deve ficar em 2025, aumentando aqui na parte de distribuição, geração solar, comercialização também, saindo de 6% para 10% e transmissão aqui de 13% para 18%. Inclusive, isso comentou bastante nos últimos meses que eles já teriam colocado aqui 3 das 6 hidrelétricas que eles têm à venda e já teriam interessados. Entre Eneva, Votorantim e também S-Brasil, poderiam levantar de 4 a 5 bilhões de reais com essas vendas. Outra questão interessante é o pagamento de dividendos. Pessoal, a Energias do Brasil tem essa política de pagar pelo menos um real com um P-Alt superior a 50% do lucro líquido ajustado. Então, o mínimo que eles pagam é um real e a empresa tem feito muitas recompras de ações. Inclusive, nessa última semana, eles anunciaram o cancelamento de uma e colocaram já outra recompra de ações. Acho que se pegar nos últimos dois anos, eles devem ter recomprado algo de 8% a 10% de todas as ações que estavam em circulação. Isso é bom à medida que diminui a quantidade de ações no mercado. Então, tem um bom pagamento de dividendos aqui desde 2011, o quanto foi pago por ação, lembrando que agora o mínimo é um real. E aqui nós temos o Payout, também bem elevado, e a quantidade de dividendos que foi paga. Então, ela é uma empresa que vai conseguir mesclar essa questão de diversificação, de crescimento e continuar pagando bons dividendos. Ela anunciou bons resultados também agora no terceiro trimestre. O lucro líquido subiu 67% se a gente pegar os nove meses do ano passado em relação aos nove primeiros meses desse ano. Então, é uma empresa que está bem redondinha. E fora essas questões de ingerência, como a gente comentou, baixo risco e muita previsibilidade. Nos últimos dias, como eu falei, eles anunciaram alguns projetos bem interessantes. No último dia 25, o desenvolvimento de um projeto de energia solar no Rio Grande do Norte. No último dia 21, nós tivemos a Enel aprovando o reajuste tarifário em São Paulo em mais de 12%. É positivo. Essas empresas, diferente das empresas de saneamento, não têm tido dificuldade até agora para elevar preços. E no último dia 14, a Energias do Brasil adquiriu a Celg por 1,9 bilhão. Lembrando que a Celg tem uma rede de 750 quilômetros de rede, tem 14 subestações, basicamente percorrendo o estado de Goiás. E isso aqui vai adicionar uma RAP, uma receita anual permitida de mais de 223 milhões para Energias do Brasil. Então é um ativo bem interessante, bem barato, a gente entende que é barato, e anunciando projetos bacanas para os próximos anos, além de ser uma boa pagadora de dividendos. Temos outra empresa aqui, bem interessante também, pessoal, que já é de um setor bem mais consolidado, isso não só no Brasil, mas como no resto do mundo também, que é a Telefônica. E apesar de ser uma empresa que demanda muito capital para manter suas atividades, as empresas aqui no Brasil acabam tendo uma margem maior quando a gente compara com outras ao redor do mundo. A Telefônica está com o lucro operando abaixo do que deveria operar, hoje ela deve estar com o PL na casa de 14 vezes, mas o projetado na casa de 9, 10 vezes, também operando próximo ao valor patrimonial. Lembrando que a Telefônica é detentora da marca Vivo, que é a maior empresa de telecomunicações do país, é uma gigante, tem mais de 33 mil colaboradores, tem 94 milhões de acessos, e é uma empresa bem consolidada, que também tem boas oportunidades de crescimento, até em função da base gigantesca de clientes que eles têm, caso eles queiram adicionar novos produtos ou serviços, e claro, tem expansão acelerada da ultra banda larga de fibra, tem a preparação para o 5G e massificação do Internet of Things, e também possibilidade de novas receitas em serviços digitais. Eles têm uma gestão financeira bastante eficiente, então é bastante resiliente, tanto quando a gente pega aqui a receita, mesmo com a crise, a receita ficou praticamente estável, cresceu 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado, e o lucro aqui também, o lucro cresceu 3,6%, saindo de 3,4 bi para 3,6 bilhões, e como eles lucram bastante, tem também uma boa geração de caixa, a empresa acaba se tornando uma boa pagadora de dividendos. Se a gente pegar nos últimos 9 anos, eles distribuíram em média 97% do lucro com payout, e o dividend yield dos últimos 9 anos foi na casa de 7,5%, então é bem interessante nesse sentido. Lembrando que nós também recomendamos algumas empresas, tem mais uma empresa que a gente recomenda, que tem uma atuação parecida com a telefônica no exterior, e também é uma boa pagadora de dividendos, só não paga tanto dividendos aqui quanto a telefônica. É uma empresa que vem melhorando também em relação à questão de governança, fizeram essa migração das ações PN para ON, lembrando que o controlador é a Telefônica, que é um grupo espanhol um pouquinho complicado, mas eles têm feito um trabalho bom para melhorar a governança da companhia. E claro, pessoal, estamos também de olho nessa definição por parte do CAD para provar a compra dos ativos móveis da Oi por parte da Vivo, da Claro e também da TIM, que vão acabar dividindo esses ativos. E com isso a fatia de mercado da Vivo, que é a líder, vai continuar na liderança, vai sair de 33% de market share para algo em torno de 38%. Lembrando que nessa semana mesmo eles anunciaram a criação de uma joint venture com a Anima Educação para criar uma plataforma digital de educação. Então o que eles vão fazer? Vão vender cursos de diversos assuntos aqui, diversos tópicos nessa plataforma, pegam todo o conhecimento que a Anima tem nessa parte de educação, somada à base de clientes aqui, que eu falei que é gigantesco, da Telefônica. Então a gente imagina que cada vez mais eles vão fazer outras joint ventures, outros negócios, também para conseguir aumentar a sua receita. Está certo, pessoal? Então duas ações, dois ativos resilientes e por consequência as ações acabam tendo menos volatilidade ao longo do tempo quando a gente compara com setores como varejo, construção, commodities e assim por diante, a Telefônica e também Energias do Brasil. Como eu tinha comentado, pessoal, nós temos uma carteira internacional, o investidor pode escolher se quer investir através de BDRs ou diretamente em stocks. É uma carteira mais nova, mas já está na liderança ali quando a gente compara com os outros indicadores. Isso aqui é desde abril do ano passado, 100% contra 85% do SP, 48% do Ibovespa. Lembrando que todas as nossas carteiras de longo prazo também têm ativos internacionais. Isso acabou ajudando bastante agora nesses períodos de baixa de Ibovespa e todas as carteiras estão performando positivo tanto esse ano quanto no histórico geral, quanto a gente pegar também nos últimos 12 meses. E aqui a estratégia do rastreador, que eu tinha comentado, eu comento bastante sobre ela, que é um dos nossos carros-chefes. As operações aqui duram na média de 3 a 6 meses, então são operações mais curtas, não são operações de longo prazo, mas não é trade para ficar comprando e vendendo todas as semanas como um swing trade, por exemplo. Ontem mesmo o pessoal mandou uma operação de swing trade, de venda, foi em Eletrobras, e hoje já teve redução. Não é tão rápido assim. Está com um desempenho muito bom também, 1.940% contra 57% do Ibovespa desde 2017. Então não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Como eu falei, pagando à vista tem 50% e até 12x40% de desconto. Cupom, as informações aqui na descrição do vídeo, assim como todos os nossos produtos. E qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a gente. Quem preferir pode mandar um áudio, uma mensagem pelo Telegram, pelo WhatsApp, link está também aqui na descrição, que o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos com a maior satisfação, está certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!